Amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? E eu vim trazer hoje pra vocês uma mensagem de ânimo, uma mensagem de, como se diz, de força. Porque as coisas não são fáceis e só a luta, gente, muda a vida. Se você não lutar, se você não correr atrás, se você não batalhar, como que você vai conseguir o que você quer? As pessoas que fazem sucesso hoje, elas não fizeram sucesso do nada. Elas não acharam só facilidades. Elas lutaram, elas se sacrificaram por algum motivo. Elas batalharam pra ter o que tem, pra serem o que era. E hoje elas são, não sei quem, assim que você tem se espelhado. Mas muitas pessoas, hoje são grandes exemplos que vale a pena ser seguido, né? Vale a pena a gente lutar pra ser alguém na vida, ser alguém importante. Então, eu creio que as mínimas coisas que a gente faz pra ajudar os outros, vai fazer grande efeito. E se a gente pode fazer coisas maiores pra ajudar, a gente tem que fazer também. Porque a vida da gente aqui na Terra é curta. Você pode dizer que a vida é longa, mas a vida é curta. Tá passando tão rápido o tempo. E a gente tem que aproveitar cada segundo, né? Do nosso tempo. Cada segundo do nosso dia. Porque cada dia é importante. E não há vitória se não tiver luta. Você não vai tirar um 10 se você não fazer a prova. Você não vai passar nas coisas se você não ser provado. Então, você vai começar estudando. Você vai começar batalhando, lutando. E as coisas não são fáceis. Gente, quando eu casei, eu não tinha nada no meu esposo. E a gente foi, batalhou. E batalhou só. E cada coisa que a gente foi fazendo. Cada negocinho. Se era um cachorro quente. Se era um lanche. Se era uma vendinha externa. Se era o nosso comércio. Tudo foi frutificando. Tudo foi prosperando. Tudo foi. Porque além da gente ter Deus na nossa relação. No nosso casamento. A gente tem muita força de vontade de ser e de ter algo. E nós somos pessoas que nascemos para criar, empreender e vender. E atender o cliente. E nós amamos atender o cliente. Mas, se você não botar a cara e for fazer. Se você for desistir pela primeira prova que aparecer. Vai ser difícil. E você saber até onde você pode chegar. Então, quero te dizer hoje que eu acredito. Que você pode. Muitas pessoas não chegam e te dizem isso. Às vezes as pessoas da tua família não te apoiam. As pessoas de dentro da tua casa não te apoiam. Mas você sabe que lá no fundo de você. Você tem a força. Para ser alguém forte. Alguém especial. E eu acredito em você. Se você está aqui assistindo o meu vídeo. Vídeo de empreendimento. Vídeo de vendas. Vídeo de ter. De ser alguma coisa. É pouco o que eu tenho. Eu não acho pouco. Mas para muitos é pouco. Mas é muito mais. Muito mais. Porque eu não tinha nada. E Deus tem multiplicado. Porque eu tenho trabalhado firmemente com minhas mãos. Botado o pé no chão. Corrido atrás dos meus sonhos. E eles vão se realizar muito mais. Eu já realizei muitos sonhos. Mas tudo isso é porque eu corro atrás deles. Eu quero realizar. Então você está aqui comigo. Está me acompanhando. Você é especial também. Porque eu sei que você quer mudança de vida. Eu sei que você está batalhando por algo melhor. Eu sei que você tem o mesmo pensamento que eu tenho. Se um dia você não teve. Hoje você já tem. E você entende. Que é com a luta que a gente consegue. É botando a cara para fazer. É tentando. É investindo nos nossos planos. Nos nossos sonhos. Dentro do investimento. Vai vir um retorno logo de cara. Vai demorar. Vai demorar. Mas você vai conseguir. Se você persistir. Porque se você não ter perseverança. Como que você vai conseguir. Se você não ter paciência. Depende também. Lá tem que ter paciência. Nesse negócio tem que ter paciência. Porque cliente. Trabalhar com o público. Trabalhar com pessoas. Gente. Não é fácil. Não é fácil. Vou botar aqui na minha cara. Aqui no YouTube. Para falar com vocês. Muitas pessoas falam que eu não quero ouvir. E simplesmente tem o prazer. De tentar. Destruir as pessoas. Mas ninguém tem poder de te destruir. Eu quero te dizer isso. Ninguém tem poder de com palavras te atingir. Você tem a tua vontade aqui. De dizer. E você tem aquela força de dizer. Que você não é isso. Que isso não tem nada a ver com você. Que você não aceita esse tipo de coisa. Não liga. As pessoas que te botarem para baixo. Não liga. Exclui. É isso que eu queria dizer para vocês. Vão firme. Que vocês vão conseguir. Se inscrevam. Curtam. Compartilhem. Para que as pessoas que vocês conhecem. Que querem ser mais animadas. E não desistir. Continue. Beijão. Tchau. Tchau. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tchau.